No episódio anterior, Vince Foster tirou sua vida. Pelo menos é o que a Casa Branca diz. Mas pra Linda Tripp, algo maior está acontecendo. E ela não é a única que pensa assim. Quem tá bom de memória aí deve se lembrar que a Hillary e o Vince haviam trabalhado juntos na Rose Life Farm, lá no Arkansas. O Vince que inclusive recrutou a Hillary e depois a fez se tornar uma das sócias. Nesse período em que eles eram colegas no escritório, haviam boatos que a Hillary e o Vince tinham no caso. Quando a Linda atuava na Casa Branca, na administração do Bill, ela estava ciente desses boatos. O papel que o Vince estava sendo forçado a executar ali dentro era antiético. Porque a possibilidade de um conflito de interesses, ao mesmo tempo em que se está trabalhando para o governo e para um cliente privado, era uma preocupação tão importante para o Departamento de Justiça que eles haviam proibido seus advogados de representar qualquer cliente em particular. Então eles atuavam exclusivamente para o governo. O papel do Vince era atuar como advogado da Casa Branca, representando os interesses do Bill como presidente. E não das suas questões pessoais, que eram atreladas às circunstâncias que estavam em abertas antes da sua chegada ao poder. E, como um todo, essas documentações, papeladas e registros, estavam em seu escritório, que havia sido removido durante a madrugada e no período da manhã. No dia seguinte ao que aconteceu com o Vince, o advogado principal Bernard Nussbaum, o chefe da Linda, invocou o privilégio executivo. Então os investigadores não tinham acesso ao escritório do Vince. No dia 22 de julho, os investigadores receberam permissão parcial de acesso ao escritório do Vince. Foi assim que eles pensaram, erroneamente. Os investigadores foram autorizados a permanecer em apenas uma área do escritório do Vince. O Bernard ergueu o muro de três pilhas de papéis para atrapalhar a visão dos investigadores, enquanto ele puxava alguns documentos, sem contar sua rispidez do jeito que falava com os investigadores. A Linda, inclusive, se chocou porque ela nunca tinha visto o Bernard se comportar dessa maneira. Era diferente de tudo que ela havia presenciado até então. E muitas vezes, quando esses investigadores questionavam, ele invocava o privilégio executivo. Chegava um momento em que ele abria a gaveta e ele insultava os policiais e dizia assim Tá vendo? Não tem nada. Os investigadores ficaram chocados e eles prestaram depoimento confirmando essas mesmas lembranças da Linda. Mas o New York Times foi informado dessas atividades e noticiou o que havia acontecido. Foi informado que documentos do escritório do Vince haviam sido roubados e que o Bernard havia impedido as autoridades de tocar nas propriedades do escritório. Uma parte que entrou no artigo, inclusive, foi que nem mesmo um jornal, um pedaço de jornal recortado encontrado nos arquivos do Foster, os investigadores puderam pegar porque quando eles colocaram a mão, o Bernard falou Não, privilégio executivo, não toca nisso aí não. Os policiais do parque, do departamento de justiça e do FBI saíram do escritório de Vince Foster com as mãos vazias. O procurador-geral adjunto, Philip Heyman, ficou tão chocado, tão indignado que quando ele soube do que havia acontecido com seus investigadores ele ligou pro Bernard e falou Que segredo terrível vocês estão escondendo. Continuando ainda no ponto de vista da Linda eu vou relatar um pouco do que ela viu de suspeito no que aconteceu. Enviados pra identificar o corpo do Vince foram Bill Kennedy que participou da tramóia pra demitir o pessoal do escritório de viagens Kennedy, inclusive, era um ex-sócio do escritório de advogacia lá do Arkansas onde o Vince e a Hiller trabalhavam, a Rose Life Farm e um outro homem chamado Craig Livingstone Abrindo um parênteses, porque vai dar uma reviravolta gigantesca com esse homem lá pra frente ele foi contratado pra servir como um capanga mais discreto pela Hiller havia um formulário oficial listando todos os efeitos encontrados no corpo e no carro do Vince e a Linda pegou esse formulário pra dar uma olhada e ela anotou uma opção gritante Cadê as chaves do carro? Se o carro fosse encontrado e ele foi encontrado onde é que estavam as chaves? Onde é que estavam as chaves do nosso escritório? Cadê as chaves da casa dele? Isso não faz sentido Aí ele ainda foi e mencionou isso pro Kennedy e ele disse Ah, não se preocupa não, viu? E então as chaves apareceram no dia seguinte Nas mãos do Kennedy e do ex-segurança de bar Craig Livingstone O Vince foi identificado por eles e as chaves também foram encontradas por eles As mesmas chaves que não foram incluídas na propriedade pessoal inicial do inventário das coisas encontradas no corpo e no carro E depois o mesmo formulário apareceu na mesa da Linda e as chaves do carro estavam listadas A partir daí a Linda começou a questionar um pouco dos eventos daquele dia O Vince parecia distante, ok Mas quando ele saiu, ele disse que voltava Sem contar que a Debbie, a secretária do Vince revistou de cima a baixo a pasta dele antes de passá-la pra frente E então dia 25 de julho, algo estranho aconteceu E Steve Newt, um jovem advogado da equipe do Bernie Saiu do escritório e bem perturbada emocionalmente Disse pra Linda Eu quero que você fique e eu quero que você procure uma máquina de escrever pra mim Eu preciso imediatamente E não deu umas explicações A Linda respondeu dizendo Olha, eu posso tentar, mas eu duvido que vou encontrar uma Eu posso fazer o que você precisar no computador, Steve E ele rebateu bruscamente Não, eu disse que eu preciso de uma máquina de escrever E eu preciso dela agora Dentro da sua cabeça, a Linda pensou Bom, tudo bem então Aí ela ligou pro complexo, pra OLB Mas como já era tarde, poucos funcionários de suporte ainda estavam em suas mesas E nenhuma máquina de escrever foi encontrada No dia seguinte, a Linda estava trabalhando em sua mesa Quando o Steve, que estava organizando os pertences pessoais do Vince Pra colocá-los dentro de uma caixa Colocou sua cabeça pra fora do escritório e disse Traga o Bernie agora Minutos depois, a Hillary veio e se juntou ao Bernard e ao Steven E eles fecharam a porta do escritório Mais tarde, eles foram avisados Que aparentemente, eles três A Hillary, o Steve e o Bernie Estavam tentando reconstruir uma nota sem assinatura Sem data Como um quebra-cabeça Que tinha sido uma única folha de papel amarelo de ofício E essa nota teria sido rasgada em 27 pedaços E pasmem, esses 27 pedaços foram encontrados dentro da pasta do Vince A mesma pasta que a Debbie havia revistado dias antes A mesma pasta que o próprio Bernie havia revistado na frente das autoridades do parque E agora, simplesmente, eles estavam dizendo pra equipe Há uma nota A Debbie, secretária do Vince, ficou sem palavras pro que havia acontecido aquele dia A Casa Branca esperou por cerca de 30 horas Antes de dar aos investigadores federais os restos dessa nota rasgada Então agora, eu vou ler o texto da alegada nota supostamente deixada pelo Vince Foster Cometi erros por ignorância Inexperiência e excesso de trabalho Não violei deliberadamente nenhuma lei ou padrão de conduta Ninguém na Casa Branca, que eu saiba Violou qualquer lei ou padrão de conduta Incluindo qualquer ação no escritório de viagens Não houve intenção de beneficiar nenhum indivíduo ou grupo específico Isso é mentira porque foi comprovado Lembra? Tinha toda aquela questão O produtor de cinema, um monte de pessoas envolvidas Que tinham financiado a campanha do Bill E que iam ganhar retorno em cima das negociações que seriam feitas Através dos serviços terceirizados que o escritório de viagens iria produzir O FBI mentiu em seu relatório ao AG, procurador-geral A imprensa está encobrindo os ilegais benefícios que eles recebiam do escritório de viagens O GOP, partido republicano, mentiu e deturpou seu conhecimento e função E encobriu uma investigação anterior Não sei do que ele está falando aqui O escritório do Usher's planejou ter custos excessivos incorridos Tirando proveito de Kaki Kaki Hockersmith O decorador de Clinton de Little Rock E da KRC Hillary Roderick Clinton Lembra que eu mesmo contei que ele chama a atenção Que a Hillary estava gastando demais Excludindo o orçamento para redecorar Aqui ele está dizendo que a culpa do excesso do gasto Não foi da Hillary nem do decorador Foi da empresa que fornecia tudo O público nunca mais vai acreditar na inocência dos Clintons e da sua fiel equipe Os editores do WSG Wall Street Journal mentem sem consequências Eu não fui feito para o trabalho ou para os holofotes da vida pública em Washington Que aqui arruinar pessoas é considerado um esporte Essa é a nota do Vince E o que foi apontado de estranho Foi que ele não mencionou o quanto amava sua família Ele não implorou perdão por tirar sua vida Não foi um sussurro de adeus Em vez disso, parece que ele deixou uma lista de compras De itens que ressonariam o Bill e a Hillary de alguma forma A reação midiática foi uma especulação hiperativa Que ocorreu de uma forma muito selvagem Por ambos os lados políticos É lógico que se tomou conta das manchetes e tal Mas em si, os republicanos Eles infernizaram em cima desse assunto Eles alegaram ferozmente que o Vince havia sido liquidado E que ele estava morto porque ele sabia de alguma coisa sobre o Bill e a Hillary Sobre o It Walter, que a gente vai ver mais pra frente Eles fizeram camisetas com a legenda de quem matou Vince Foster Eles fizeram adesivos, cartazes Eles apontaram a Hillary como a responsável pelo que aconteceu com ele Inclusive, um congressista republicano, Dan Barter, de Indiana Chegou a alcançar o status de celebridade Porque ele se prestou a um papel que vocês não vão acreditar Ele pegou a sua pistola calibre .38 E disparou numa melancia do seu quintal Como parte de uma tentativa bizarra de provar que o Vince havia sido liquidado Nos registros iniciais que eu tive acesso Eu tinha olhado por cima a questão do Vince E como rapidamente foi declarado e foi toda a narrativa De que ele já havia tirado a sua própria vida Eu já tinha seguido adiante na minha pesquisa E avançado em muitas outras questões Mas eu decidi retornar quando eu estava buscando alguns detalhes Pra mostrar, até acho que vocês estão vendo aí um cartaz Ou já devem ter visto Das alegações que os republicanos haviam feito em cima do Vince E então eu decidi atrás dos relatórios Das investigações e entender um pouco Como tudo foi construído E basicamente em cima do que esses congressistas estavam alardeando E, para minha surpresa As informações que eu encontrei Dos relatórios que estão disponíveis E que você pode ler se quiser São tanto quanto perturbadoras e incômodas E o que você vai ouvir agora Com certeza vai te tirar o sono A primeira coisa que eu fui olhar Foi a hora que os investigadores chegaram no parque Que foi às 18h09 O Serviço de Emergência Médica, o EMS Chegaram ao Fort Mass Park Seguido pelo investigador do parque O John Rowland Que aproximadamente às 18h35 Foi um dos primeiros investigadores a chegar E ele tinha observado um pouco de sangue no rosto do Vince Que ainda estava úmido Mas estava começando a secar E ele tocou no corpo do Vince E notou que ainda estava relativamente quente E que não havia nenhum sinal de rigor mortis Rigor mortis é a rigidez cadavérica E é um sinal reconhecível de morte Que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos Causando o endurecimento dos músculos do cadáver E impossibilitando de mexê-los ou manipulá-los Normalmente o início do rigor mortis Começa na área da musculatura facial do corpo E é evidente 2 a 4 horas ou mais após a morte No entanto, o rigor mortis Ele pode começar tão cedo Quanto 10 minutos após a morte Dependendo da condição do corpo Dos fatores da atmosfera Particularmente a temperatura Então basicamente O calor acelera o início do rigor mortis Enquanto o frio o impede O calor naquele dia estava altamente elevado De acordo com um relatório do Kenistar Que a gente vai conhecer mais pra frente Eu não vou dar explicações sobre ele agora Essa informação estava contida no relatório Para tentar explicar a temperatura Do corpo quente do Vince Mas há uma contradição Porque essa teoria também deveria ser aplicada Ao sangue úmido no rosto do Vince Que deveria ter secado rapidamente Nessas circunstâncias Os investigadores indicados Viram pouquíssimo sangue Ao redor do corpo do Vince E eles também não viram Nenhuma poça de sangue O que já é uma anomalia inexplicável Considerando que foi um ferimento Alto infligido por uma arma de fogo na boca No entanto Por razões nunca explicadas Nenhuma das investigações Conseguiu identificar A hora da morte do Vince De acordo com a administração nacional Oceânica e atmosférica 20 de julho de 1993 Foi um dia excepcionalmente seco E quente Então lá pelas 5 horas Aproximadamente a hora em que O corpo do Vince foi identificado A temperatura mal tinha caído Da máxima do dia Então em um dia quente Com condições secas E quebradiças É razoável concluir Que o sangue do Vince Teria secado rapidamente E o rigor mortes Da musculatura facial Começaria cedo Se isso for afirmativo O Vince partiu Pouco antes Do seu corpo ser descoberto E é agora Que os relatórios E são muitos Gente São muitos pra ler Vocês não tem noção Que foram expostos No congresso Que foram liberados Pelo departamento de justiça Pelo FBI Pela Casa Branca Começam a se contradizer Passaram-se horas Até que a Casa Branca Fosse oficialmente informada Que o Vince Estava morto Então a identificação Aconteceu pelo Kennedy E pelo Craig Livingston Lá por volta das 9h55 Só que a linha do tempo Da Casa Branca Difere das evidências Obtidas pelo último relatório Pela última investigação Que teve Sobre o Vince Que mostram Que de acordo com os registros Do hospital Para onde o corpo Do Vince Havia sido levado O Kennedy E o Craig Livingston Viram o corpo Por volta das 10h30 da noite Da mesma forma O relato da Casa Branca Se distancia Do relato Do serviço secreto Que aparentemente Foi notificado Sobre o Vince Por volta das 8h30 Também existe Uma discrepância Com o cronograma De notificação Do George Stephanopoulos No começo Nessa época Ele era o secretário De imprensa Mais tarde Ele vai assumir Uma função Mais importante Aí a gente vai ver depois De acordo com os registros Ele descobriu Pouco antes Das 9h30 E ligou Para a WebHubble Lembra que eu falei Para marcar Esse filme mais cedo Pois é Continua marcado aí Ele ligou Para o Web Para dizer O que havia acontecido Com o Vince Essas inconsistências De notificação Do óbito Nunca foram explicadas E de acordo Com o relatório Do Robert Fisk O advogado especial Nomeado pelo próprio Bill Para identificar esse assunto Quando a polícia do parque O pessoal da emergência E dos serviços médicos Encontrou o Vince Pouco sangue Estava visível Como nós já vimos antes E isso era altamente incomum Porque o tipo de arma Que o Vince usou Teria deixado Uma enorme bagunça Foi notado Que não havia respingos De sangue Nas plantas Nas árvores Ou até mesmo Em torno Do falecido E por causa Da coleta de evidências De má qualidade Que ocorreu Após o Vince Ser encontrado Os investigadores Não tiveram escolha A não ser tirar Suas conclusões Com o que eles tinham Que era o que? Contar fortemente Com as fotos Que foram tiradas Na cena Segura isso das fotos Porque vocês vão ver O que vai acontecer No meio dessas incongruências O segundo advogado especial Kenneth Starr Que substituiu o Robert Fisk Vou explicar isso Com mais detalhes depois Ele disse Que não tinha como Alegar Que o Vince Não respirou Pela última vez Ali no Fort Mace Park Porque uma contaminação Significamente maior Das superfícies da pele Da sua roupa Ou seja Derramamento de sangue Manchas de sangue Seriam Teria sido inevitável Que se espalhasse Se ele estivesse sendo Transportado O relatório do FBI Concluiu Que a cabeça do Vince Se moveu Ou foi movida Após Um contato Com seu ombro Só que havia um grande problema Com essa evidência Porque a cabeça do Vince Não estava em contato Com seu ombro Nas polaroides tiradas na cena Além disso O Vince foi encontrado Deitado Ordenadamente De costas E de frente Completamente reto Essas explicações Eram para fazer sentido Em relação a um padrão De mancha de sangue Que era bem estranho Era um rastro De sangue Que fluia do nariz E foi para a orelha Então o sangue Em algum momento Quando ele estava lá Reto Sem vida O sangue saiu do nariz E subiu até a orelha Mas essas explicações Foram contestadas Porque esse rastro de sangue Desafiava a gravidade E como o corpo do Vince Foi encontrado Em um aterro íngreme Que se inclinou Em um ângulo De cerca de 45 graus Com apenas os seus pés Apontados para baixo Mas o corpo todo reto Era estranho Que esse rastro Pudesse fazer isso Aí alguém sugeriu Que talvez Essa mancha ocorreu Quando o investigador Verificou se ainda havia pulso E que talvez O Vince Tivesse sido movido Só que as testemunhas Do parque Alegam que o Vince Não foi movido Incluindo o paramédico Que verificou o pulso Falou Olha, não Eu não movi a cabeça Do Vince Foster Quando eu verifiquei Se ele ainda tinha pulso E agora a gente chega Num momento Que também esbarra Na questão do que a Linda Falou Que foi a questão das chaves Quando os investigadores Perceberam que não tinham As chaves do carro Do Vince Eles foram Ao necrotério Para pesquisar As coisas que estavam lá Ou seja As roupas Que estavam por ali E os investigadores Antes de passar Essa chave para frente Lá para o Lindstone E para o Kennedy Eles encontraram As chaves do carro No bolso direito Da calça do Vince E eles também encontraram O segundo conjunto de chaves Que tinha mais quatro chaves De porta e armário E essas chaves Foram encontradas No mesmo bolso Que anteriormente Eles haviam encontrado O pager Então, ou seja Antes eles encontraram O pager do Vince Na calça Enfiaram a mão ali dentro Acharam o pager E levaram embora Mas eles não tinham Sentido a chave E aí depois Eles encontraram A chave do carro E o conjunto de chaves Nesse mesmo bolso Onde eles apenas Haviam encontrado O pager antes E é agora Que a gente chega Em terras desconhecidas Porque esse detalhe Pode te chocar E muito Sabe aonde A bala Que deu fim A vida do Vince Poster Foi encontrada? A bala 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 Obrigado.